A gente está de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 3 minutos em Manaus, porque agora chegou a hora do agora premiado no ar. Olha, esse grill vai diretamente para o bairro do Ouro Verde, quem será que está na linha? Não diga alô, diga alô de Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Alô? Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Ganhou! Qual é o seu nome? Com o que eu falo? Jucélia! Como? Jucélia! Jucélia, tudo bem com a senhora, dona Jucélia? A senhora é casada, é solteira? Jucélia! A senhora é casada? Sim! Quantos filhos? Quatro! Quatro filhos, um beijo, um beijo, vai preparar aí o sanduíche, vai preparar aí aquele franguinho grelhado aí para a família toda. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela companhia todos os dias aqui no programa da comunidade. Fala com a nossa produção e obrigado por participar, tá bom, querida? Beijo! Márcia, é com você. Deixa comigo, Emerson, são 12 horas e 4 minutos, uma boa tarde para você que está aí do outro lado. Fica ligado que chegou a hora da gente falar de polícia, ronda policial do programa da comunidade. Está começando? Aumenta essa sirene aí, Ricardinho, olha, massa, o telespectador. Um motorista de 20 anos foi executado com nove tiros de pistola. Essa execução aconteceu dentro de uma pousada na Zona Norte. Daqui a pouco a gente vai trazer esse detalhe para você que está aí do outro lado, porque está uma série de desencontros, uma série de informações desencontradas, e daqui a pouco a gente vai trazer essa execução que aconteceu na Zona Norte. 12 horas e 5 minutos, as polícias civil e militar desencadearam na manhã desta quinta-feira mais uma fase da Operação Jejuardes. A ação cumpriu 34 mandados de prisão, busca e apreensão em bairros da Zona Norte da capital. Quem traz os detalhes para a gente, Emerson? A força Valdir, Adriano, tem os detalhes dessa operação. Aqui na tela. Márcia Emerson, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, realiza nesse momento, na parte da manhã, de toda a extensão da manhã, uma operação, a Operação Jejuardes, que desencadeada aí de toda a Zona Norte da capital amazonense para, contra o tráfico de drogas, aqui ao meu lado, a Secretaria de Segurança Pública, passar detalhes de como é que está sendo essa operação em ação conjunta da Polícia Civil e também militar. São cerca de 300 homens que estão aqui do Cavalo de Aço, que é um agrupamento que se forma para combater, neste caso, o armamento pesado que está sendo utilizado por traficantes aqui nesta região. Nós permaneceremos aqui, ocupando toda a área do Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, até limparmos a área do armamento pesado que já detectamos estar contido nessa região. E devolver as ruas, devolver a praça, devolver os postos de saúde para a população aqui do Nossa Senhora de Fátima. Pois é, aqui o delegado Mariolino Brito, também delegado-geral de Polícia Civil. Como é que estão sendo feitos, estão sendo cumpridos esses mandatos de prisão? Bom, nós fizemos incursões leste, oeste, norte e sul no local. Agora estamos fazendo a segunda malha, que é o local, para poder ter segurança e proteção dos nossos policiais que estão no fronte lá. A gente soube que vocês também estão fazendo patrulhamento aéreo com os drones aqui. Exatamente, nós estamos com, além do drone, nós temos um carro técnico que acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo nos locais. Exatamente aquela unidade móvel que você vê ali na bola do 23, também considerada a rotatória do 23, aqui no bairro Cidade Nova. E aí deve continuar sendo feito o patrulhamento aqui na zona norte da capital amazonense, onde já teve confrontos entre vacações criminosas que atuam no tráfico de drogas aqui na região. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Baldi. Muito obrigado, Baldi. Olha, o negócio tem que pegar mesmo. Ali, o que mostrou na reportagem, é a bola ali do mutirão, né, do 23 ali. A bola do mutirão que dá acesso ao bairro do mutirão e também alguma parte da zona, grande parte da zona lerte de Manaus, que ali o negócio pega, viu? Ali naquela bola, ali no mutirão, ali tem aquela escola que chamam de quarentão, né, buracão. Ali pega, o negócio pega mesmo. E lembrando que nessa atuação da polícia, nessa operação, eles destruíram um bunker. Bunker ou bunker. Bunker que veio da Alemanha, é um termo alemão e normalmente se usa com um U bem pronunciado. Só que todo mundo resolveu americanizar essa palavra e acabou virando bunker. O que que significa? Que não é bunker, né? É bunker, né? Ou bunker, segundo informações ali nessa americanização, né? A gente vê aí que era um local em que eles ficavam escondidos. O bunker, ele era utilizado como forma de proteção na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eram locais que eram blindados, né, protegidos, extremamente protegidos e os soldados se escondiam lá dentro armados pra ficar ali na espreita pra cometer, pra fazer os tiros, né, pra dar os tiros e tudo. E a gente viu que os criminosos tinham também um bunker. Imagina só você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente tá trazendo pra você aí como é que é a atuação dessas organizações criminosas. Organizando mesmo. São organizadas. Tem toda uma inteligência, toda uma situação ali, provavelmente ali é uma parte alta, né, que dá pra observar a questão desse local, desse bairro aí, dá pra monitorar também. E a polícia tá de parabéns. Eles resolveram destruir, você tá vendo que tá destruído, eles tocaram fogo lá nos objetos que estavam lá dentro. Destruíram esse bunker, o bunker aí. Por quê? Porque na sexta-feira passada foram apreendidas armas e armamento pesado nesse local daí do que a polícia hoje resolveu destruir. O que a polícia faz? Foi lá, apreendeu. Ah, voltaram a utilizar? Ah, então vambora destruir o lugar. Porque se a gente faz a apreensão do armamento, eles vão e colocam outro armamento lá dentro, vamos destruir o local que eles estão guardando esse armamento. Uma operação dessa, pra você que tá nos assistindo a partir de agora, tá perguntando o nome da operação, Jejuardes, que é alusão a um período, né, a quaresma, né, um período que chega até a Páscoa e quer dizer jejum. Jejum contra o crime. É, vamos limpar a cidade da criminalidade, graças a Deus a Secretaria de Segurança tá trabalhando aí e a gente vai continuar acompanhando. Todas essas ações. Agora, olha, 12 horas e 9 minutos, agora sim, viu, Emerson, a gente vai chamar aí o caso do motorista. O caso do motorista, né, que numa pausada que é um motel, né, que aconteceu ali, foi executado com 9 tiros na zona norte da capital e foi ontem à noite. Aí tem a questão da mulher que estava com a vítima, tem aquela informação que estava com a vítima, só sei que temos imagens, a polícia já tem as imagens, né, da Câmara de Segurança e vai saber realmente o que aconteceu. Vamos ouvir o que o Juscelio Paiva tem pra dizer, que a gente vai levantar aqui algumas questões com você que tem do outro lado. Juscelio. Márcia Emerson, o assassinato aconteceu dentro dessa pousada. Era por volta das 8 horas da noite de ontem, quando um celta vermelho com três ocupantes dentro do veículo parou aqui na frente, na rua Perimetral Norte e dois homens que estavam armados desceram do veículo e entraram aqui na pousada. Segundo informações da Polícia Civil, um casal já estava dentro de um dos quartos, no quarto 15 dessa pousada e os criminosos foram até o local e executaram com nove tiros de pistola calibre 380 milímetros. A vítima, um jovem de 20 anos, o motorista Silvan Cizer da Silva Martins. A vítima caiu dentro do banheiro da pousada. Agora, olha só, os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apuraram aqui no local que a mulher que estava com a vítima dentro do quarto, ela deixou a pousada pela saída com os dois pistoleiros que já entraram no veículo, no celta, que aguardava aqui do lado de fora e fugiram sem serem identificados ou quase sem serem identificados, porque o que os suspeitos não contavam é que aqui na pousada existe várias câmeras de segurança posicionadas em pontos estratégicos, inclusive aqui nesse local, onde flagrou a saída dos suspeitos daqui. As imagens, elas já foram coletadas pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já estão sendo analisadas e devem ajudar a identificar os pistoleiros que mataram o motorista de 20 anos dentro desta pousada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gisélio. A polícia já tem uma linha de investigação, já conseguiu identificar essa moça, já conseguiu identificar os suspeitos que entraram no motel para fazer a execução, para executar esse motorista, mas eles não podem ainda trazer nenhuma informação, porque o processo criminal, o inquérito policial, ele tramita em sigilo para não atrapalhar as investigações. Mas tão logo é questão de tempo para a polícia pegar todos os envolvidos e mais esse e mais essa execução, porque nove tiros é característica de execução. 12h12. 12h12 e mais notícia de polícia, gente. Amigos e parentes do taxista fizeram o protesto em frente à Delegacia Geral, ainda pouco. Gisélio Paiva acompanhou e traz os detalhes para a gente na tela. Gisélio. Márcia Emerson, o protesto foi exatamente aqui na frente da sede da Delegacia Geral da Polícia Civil na área do Dom Pedro. Taxistas, amigos do Márcio Luiz Macedo, eles ficaram posicionados aqui. Olha só a quantidade de veículos que parou aqui na frente. Eles pararam aqui exatamente para pedir celeridade acerca da investigação que apura o assassinato que acabou vitimando aí o Márcio Luiz, que foi encontrado ontem de manhã lá no quilômetro 35 da M010. A vítima estava estrangulada. Olha só. Pedidos de justiça aqui na frente pela morte do taxista. Muito barulho. O trânsito aqui foi interditado pelo Manaus Trans e também pela polícia militar, porque o protesto, ele foi programado desde ontem para acontecer bem aqui na frente da Delegacia Geral e até acerca da situação dos assaltos que vêm ocorrendo aos taxistas aqui na capital. Vamos tentar conversar um pouquinho aqui. Com licença, senhora, o pedido é exatamente esse, que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita, que as normas para notificar desaparecimento sejam revistas, porque fomos informados só a partir de 12 horas após o desaparecimento, sendo que ele é uma pessoa muito metódica, não ficava em contato com a família e não aceitaram a queixa de desaparecimento. Se tivesse feito a queixa, eu tenho certeza que ele não teria saído pela BR e não teria acontecido isso. Como é o seu nome? Alessandra. Amiga da vida. Eu sou... Ele é meu compadre. Entendi. Compadre dela. Olha, Márcia e Emerson. O pedido foi esse aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Anderson Tavares, mostrar. Pedido de justiça aqui na frente da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas e familiares, amigos e também os taxistas, eles protestaram. Mais cedo também nós estivemos, Márcia, lá no velório do Márcio Luiz, onde nós conversamos com familiares e também com amigos dele. O velório foi bastante comovente, até por conta de toda a situação que vitimou o taxista, que deve ser enterrado daqui a pouquinho no cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. Vamos ouvir o que disseram alguns familiares e amigos da vítima. E agora a gente está aí, vendo mais um pai de família sendo assassinado, com certeza a impunidade e a gente fica sem saber, de mãos atadas, sem saber realmente o que fazer. Além de todas as adversidades, ainda tem mais essa, a falta de segurança que é a principal. E, infelizmente, mais um colega aí foi vítima dessa atrocidade, que falta de segurança mesmo. É triste, é revoltante, é muito revoltante a gente saber que um jovem deixou para a família, a minha tia está lá, coitada, a gente está de choque, sem condição sequer de enterrar o filho. A família está desse jeito, em pedaços, por culpa dessas que não tem o que fazer na vida. Mais uma vítima dessa violência que é revoltante. O que dizer, né? O que dizer, você assiste uma pessoa, um trabalhador, que sai todos os dias, pega o seu carro para fazer corridas, para ter o seu ganho garantido do mês, para pagar as suas contas e acaba uma situação dessa. É muito triste, é muito triste. Doze horas e dezesseis minutos daqui a pouco, mulher de 54 anos é surpreendida em um incêndio na casa dela nesta madrugada. Ela foi acordada pelos vizinhos e quase morreu. É destaque de ocorrências, né? Que a gente traz daqui a pouquinho nesse incêndio que acabou com tudo. É já já. Que a gente traz daqui a pouquinho.